Para ganhar bolsa de estudos nas melhores universidades do mundo, tem que ter proficiência de inglês. O TOEFL é uma alternativa certeira para quem quer estudar fora, porque ele é aceito em 11 mil instituições em mais de 150 países. Se você quer saber tudo sobre essa prova, por que você precisa dela e muito mais, fica comigo nesse vídeo. Eu sou a Bruna Passos Amaral e esse é o canal do Partiu Intercâmbio. Aqui vocês conhecem as melhores oportunidades para estudar no exterior com bolsa de estudos e também aí muita informação sobre intercâmbio e entrevistas com brasileiros estudando no exterior, tudo o que vocês precisam saber. Se vocês não querem perder nada do que a gente publica aqui, aproveita e aperta o sininho ali embaixo, te inscreve no canal e aperta o sininho, porque o conteúdo aqui é de muita qualidade. Hoje eu estou aqui para responder para vocês todas as perguntas que vocês me enviaram sobre a prova do TOEFL. A prova do TOEFL é uma prova de proficiência para quem quer estudar aí nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, no Japão, na Coreia, nos mais diversos cantos do mundo. Você pode utilizar o TOEFL para fazer a sua inscrição aí para as universidades e também programas de bolsa. A prova de proficiência é oferecida pela ETS, que é o Educational Testing Service, que também patrocina esse vídeo. O TOEFL é um exame que mede as suas competências aí e o seu nível de fluência no inglês em quatro áreas. Na compreensão escrita, compreensão oral, compreensão falada e a compreensão auditiva. O TOEFL é uma prova que tem diversas versões, mas para deixar bem claro aqui para vocês, quando a gente está falando de bolsas de estudos e universidades no exterior, a gente está sempre falando do TOEFL IBT. Essa é a prova mais aceita pelas universidades no exterior, justamente por testar essas quatro competências que eu citei antes. Em 2019, a prova sofreu umas mudanças importantes que trouxeram diversas vantagens. Agora você fica sabendo a sua nota do Reading e do Listening logo que a prova termina. Os resultados da prova são publicados online mais cedo. Isso quer dizer que você recebe aí seus resultados, os seus scores do TOEFL, entre seis e dez dias do dia em que você fez a prova. Também a prova ficou mais curta. Agora ela tem três horas de duração e você também pode agendar a sua prova com uma antecedência de até dois dias. E se você quer estudar no exterior, especialmente com uma bolsa de estudos, você muito provavelmente vai precisar aí comprovar a sua proficiência em inglês. Porque, afinal de contas, hoje em dia diversas universidades no mundo todo oferecem cursos em inglês justamente para poder aí atrair mais alunos e mais pessoas. No total, são mais de 11 mil instituições em mais de 150 países que aceitam o TOEFL como comprovação de proficiência de inglês. Então, por isso, não é à toa que essa é aí a prova mais aceita do mundo em termos de proficiência em inglês. Cada universidade vai pedir scores diferentes para cursos diferentes e para níveis diferentes. Mas eu acho que o mais importante de você saber aqui é que se você tem aquela nota mínima exigida para a universidade, isso significa e te dá a segurança de que você vai conseguir acompanhar aquele curso da melhor maneira possível. Uma pergunta que todo mundo faz é qual é a validade do TOEFL. A validade do TOEFL é de dois anos. Isso significa que depois de dois anos da sua prova, você não sabe mais falar inglês e você não é proficiente em inglês? Claro que não! Mas por que que isso funciona assim? Porque as universidades querem que naquele momento em que você está aplicando para a universidade, você tenha a proficiência mínima esperada para que você possa acompanhar o curso. É mais ou menos como uma foto. Se você pegar uma foto minha de dois anos atrás, com certeza ainda vou ser eu, vai dar para ver que aquela pessoa ainda sou eu, Bruna Passos Amaral. Mas com certeza vão ter aí algumas diferenças, porque aquela foto captura um momento no tempo. E mais ou menos dessa forma que o TOEFL funciona como prova de proficiência. E é muito mais por isso que se fala nessa validade de dois anos do que por qualquer outra coisa. Porque as universidades no exterior querem ter certeza que naquele momento exato, você tem aquela proficiência mínima exigida para que você possa acompanhar seu curso sem nenhum problema. Mas então, muita gente se pergunta, né? Quando que eu devo fazer a minha prova do TOEFL? O ideal é você fazer essa prova quando você já sabe que você vai se candidatar para algum curso, para algum programa de bolsa ou para alguma universidade no exterior. Justamente por causa dessa validade, para que você aí não perca a sua prova. E quanto tempo dura a prova do TOEFL, né? Eu já falei ali no início que a prova foi diminuída em 2019. Isso significa que agora você precisa de três horas para completar a sua prova. No entanto, a ETS recomenda que você separe aí entre três horas e quinze e três horas e meia. Isso porque você vai ter que chegar no centro de aplicação, ou se você fizer em casa, você vai ter ali a parte de check dos seus documentos. E também existem aí algumas pausas no meio da prova, para que você possa também fazer a prova da melhor maneira possível. E como que funciona? Qual é a estrutura do exame do TOEFL? Uma coisa que é super importante frisar aqui para vocês, é que conhecer a estrutura de provas como TOEFL é fundamental para que você tenha uma boa nota. Afinal de contas, é uma prova aí que nesse curto período de tempo vai testar suas competências. Então, entender como ela funciona e o que a prova está esperando de você é imprescindível para que você consiga ir muito bem e tirar a nota que você precisa. O Reading é a primeira parte da prova. Nela, você vai ter entre três e quatro textos para ler e para cada um deles você vai ter que responder dez perguntas. O texto está avaliando aí o seu conhecimento sobre materiais acadêmicos e você vai ter entre 52 e 74 minutos para fazer toda essa parte da prova. O objetivo dessa parte da prova é avaliar a sua compreensão e análise de materiais escritos de um nível acadêmico. Em seguida, vem o Listening. O Listening, ele é dividido em duas partes e na primeira você vai ouvir aí uma pessoa falando em inglês e vai ter que responder seis perguntas. Já na segunda parte, você vai ter diálogos entre duas pessoas e você vai ter que responder cinco perguntas. O Listening vai durar em geral entre 41 e 57 minutos e em que você vai ser avaliado aí sobre a sua capacidade de entender pessoas quando elas estão conversando em inglês. Já o Speaking é a terceira sessão e ele dura só 17 minutos. Ele é dividido em quatro questões. Na primeira, você vai ter que defender as suas próprias ideias e nas seguintes, você vai ter que se basear em áudios e textos para você formular as suas respostas. O que é bem interessante, porque afinal de contas, todas essas competências são super úteis para quando você estiver estudando no exterior aí, fazendo o seu curso, você vai ter aí que explicar as suas ideias e também responder oralmente questões falando sobre textos e outras conversas, áudios que você ouviu. Então aí é um formato de prova que é bem útil. Já a última sessão é o Writing. E no Writing, você vai ter que escrever dois textos e você vai ter 50 minutos para fazer isso. O primeiro vai ser aí a resposta a uma pergunta e no segundo vai ser uma redação mais dissertativa em que você vai ter que dar a sua opinião sobre um tema específico. Então, como vocês já devem ter notado, é super importante fazer muitos simulados e treinar muito para conhecer o formato de prova para que você possa se dar bem, principalmente aí levando todo o tempo em questão em cada parte da prova. Então, estudar, fazer simulados e cronometrar aí o seu desempenho nesses simulados para ver se você está fazendo tudo no tempo correto é fundamental para que você tenha um ótimo desempenho. E você, já fez o TOEFL alguma vez? Conta para mim aqui nos comentários como foi a sua experiência com a prova de proficiência. Também não esquece de apertar o sininho e assinar aqui o canal para receber todas as notificações de tudo que a gente posta aqui porque o conteúdo aqui, além de ser muito bem feito, tem aí muito cuidado e muito carinho em tudo que eu faço aqui para vocês para trazer as melhores informações. E como que funciona a nota do TOEFL? O seu score no TOEFL pode variar de 0 a 120. Isso quer dizer que cada sessão vale 30 pontos. Mas é aí que muita gente vai me perguntar assim Mas, Bruna, qual é a nota que eu preciso tirar para ir estudar no exterior e ganhar bolsa de estudos? A resposta é depende. Porque a maioria das instituições vai pedir notas aí que variam entre 70 e 110. Mas se a sua instituição vai pedir 70 ou 110, isso vai depender de diversos fatores. Inclusive de qual a competitividade daquela instituição. Por isso que é muito importante que você cheque no site da universidade onde você quer estudar qual é a nota que aquele programa específico pede que você tenha no TOEFL. Mais uma curiosidade muito bacana que nenhum outro canal de conta que você encontra só aqui no Partiu Intercâmbio é que em 2019, por exemplo, a média da nota dos candidatos brasileiros foi de 87. O que significa que aí a grande maioria dos brasileiros conseguiu estar dentro dessa média de notas que a gente falou ali, né? Entre 70 e 110, que é o que a maioria das universidades pedem para que você possa estudar fora. E quanto tempo demora para sair a sua nota do TOEFL? A nota, ela sai entre 6 e 10 dias do dia que você fez a sua prova. A gente também já falou lá no início que agora também você consegue já ver no final da sua prova a sua nota do Reading e do Listening. Assim, quando a prova termina você já tem uma ideia se você conseguiu tirar a nota que você precisava ou se vai ser o caso de ter que refazer a prova. E como fazer a prova do TOEFL? Você pode fazer a prova do TOEFL de duas maneiras. Ou nos centros de aplicação espalhados por todo o Brasil ou em casa. Os centros de aplicação estão espalhados aí por diversas cidades do Brasil. Praticamente em todas as capitais tem centro de aplicação do TOEFL e essas provas podem ser feitas durante todo o ano e em vários dias da semana tem data aí para fazer a prova do TOEFL. Você pode conferir a disponibilidade de datas e de centros perto de você no link que eu vou deixar para vocês ali embaixo. Já o TOEFL IBT Home Edition pode ser feito de casa a qualquer momento. Você passa lá no site e consegue aí consultar as datas disponíveis e você pode fazer essa prova aí do conforto do seu lar. Caso você queira saber mais sobre essa prova feita em casa você pode clicar no card que está aqui em cima e ver meu vídeo completo sobre o TOEFL Home Edition. E quanto custa fazer a prova do TOEFL? Atualmente a prova está custando 215 dólares tanto nos centros de aplicação quanto na prova feita em casa. O pagamento pode ser feito por cartão de crédito Paypal ou transferência bancária. E aí, prontos para fazer o TOEFL e estudar fora do Brasil com bolsa de estudos? Me contem aí como que foi a experiência de vocês fazendo essa prova de proficiência ou se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o TOEFL IBT deixem aí embaixo também. Eu respondo todos os comentários e toda terça-feira a gente tem conteúdo novinho aqui no Partiu Intercâmbio para ajudar vocês a realizarem o sonho de estudar no exterior. Um beijo, tchau!